Ô gente, vamos que vamos, meu povo, olha com quem eu estou aqui, com Dona Naí, a rainha da internet. Pessoal, não olha muito pro meu cabelo não, que eu tô fazendo um tratamento nele, viu? Ele tá saindo caro, mas vai ficar bonito, ele vai ficar muito lindo, viu? O tratamento do meu cabelo já tá em torno aí de quase 75 mil reais. Não é, mãe? Eu fico retada em minha vida quando ela fala, não é, mãe. Por quê? Tem, Deus, pague o sangue de Jesus sem poder, ô Jesus, por quê? Cadê Jesus? Não, sabe por quê, mãe? É que duas ampolas que eu coloquei aqui, por isso que ele tá assim com essas ondinhas. Por que Jesus me deu esse castigo de eu ter uma filha tão mentirosa? Olha, eu chamei a senhora pra senhora pintar um quadro agora, e a senhora disse o quê? Que não, que tá cansada? Não, cadê o quadro? Não, peraí, a senhora falou primeiro, não que eu tô cansada. Eu acho que tô cansada, de quê? Não lavam um prato, não lavam um vestido, não varram a casa, não faz um almoço. Tá cansada, gente, de quê? Vocês, seguidores, é que vão dizer de que ela tá cansada. Olha, olha, uma mulher que chama Fátima. Adriana, dona Anaí tá cansada de preguiça. Preguiça até o rabo dela. E o marido dela, se ela tiver marido? É? Não, mãe, não faz assim não, com o povo assim, viu? É? Deixa eu ver a outra. Adriana, essa preguiça aí é crônica, cuidado pra não pegar em você. A mulher disse que a sua preguiça é crônica, que pode pegar em mim. Eu quero que pegue nela. Eu não quero que eu não tenha preguiça. É? Não. Eu quero que uma preguiça venha lá do diabo e pegue nela. Quem Deus, pai? É, me deseja sim. Pois é, gente. Então é assim, uma tarde maravilhosa, uma tarde fantástica que tá fazendo aqui em Itajú do Colônia, né? E ela vai pintar um quadro agora. Pessoal, eu prometi aos seguidores e os fãs do canal. A mulher tá mandando a senhora tirar o dedo do nariz. Como é o nome daquela? Lúcia. É da conta dela? Dona aí, tira o dedo do nariz que é feio. Não é feio, não. É feio se botasse no cu. Alve Maria. Mas do nariz? Eu, hein? Tem pesa. Ô, gente, eu prometi pra vocês que eu vou sortear um quadro. Minha mãe vai pintar e eu vou sortear esse quadro aí pra vocês. Pra os fãs e seguidores do canal Sales e Sales. Que são pessoas que eu gosto de presentear, são pessoas que eu gosto de mandar presente. São pessoas que eu gosto de mandar um dinheirinho de vez em quando. Tu manda presente e já que tu acha dinheiro pra mandar presente pra ninguém. Tu não tem dinheiro pra tu comer, comprar um pão sustentado em minhas costas? Como? Em suas costas? É. Como? É. Se quem faz a despesa da casa toda sou eu. Com meu dinheiro? Não. Com seu dinheiro, não. Como é que eu pego o seu dinheiro se eu não tenho o seu cartão? Como é que eu pego o seu dinheiro? Não, tá errado. Tem alguma coisa errada aí, viu? Tem algo que... Meu cartão tá entre gaça, você e do par. Eu mesmo não. Não, a senhora já falou isso, eu já falei que não. Até a Tatiana falou, não mãe, tá com a Adriana não. Ah, eu tenho que ter cuidado. Cuidado que os seguidores ficam chateados com essas coisas quando tratam do meu nome, viu? Assim, a gente tem que saber o que fala pra eles. Tá bom? Pois é, pessoal. Então esse quadro será sorteado. Eu quero fazer um... Que ela faz uma pintura muito linda, muito bonita. E eu vou sortear, fazer esse sorteio aí, tá bom? E tomara que a pessoa que ganhar esse quadro fique muito feliz. Que será uma lembrança aí da Dona Naí. A vovó Naí como é conhecida no Brasil todo. Dona Naí hoje é conhecida no Brasil e mundialmente. Aliás, não só no Brasil, mundialmente. Como vovó Naí. Não quero ser vovó desses que me chamam de vovó. Por quê? Eu sou vovó, sabe de quem? De Luara. De Tamiris. De Juliana. Deixa eu ver. De Antero. Como é o meu nome da menina? Não sei. Tem tantas. Não é o meu nome da menina de... Mas, olha, mas o povo da internet gosta de chamar a senhora de vózinha. De Fernando, de Amanda, doutora Amanda. O povo da internet gosta de chamar a senhora de vózinha. Mas eu não gosto. Mas deixa ele chamar. Não, eu não gosto. Não sou vó deles. É consideração. Não. Não, eu não quero. Meu Deus do céu. Pois é. Não é meu parente, não é meu sangue. Não corre na minha veia. Pra quem chama vovó, que bestagem. É de consideração. Deixa que porra de consideração. Me chama de Nair, Dona Naí. Tá certo. Essa senhora tá falando. E vamos que vamos, meu povo. Pra vocês que não são inscritos no nosso canal aí. É o Sales e Sales. Temos as páginas Adriana Sales, Kiarinha Sales e vovó Naí. Pessoal, muito obrigado por estar sempre acompanhando o nosso trabalho. Sempre compartilhando aí nossas lives. Os nossos vídeos. Tá bom? Beijinho grande, carinhoso. Meus amores. Fiquem com Deus. Que Deus continue abençoando aí vossas famílias. Vamos fazer um coraçãozinho. Tudo tá cheio de peixe, viu? De peixe? Ah, é a roupa. Ó, vamos fazer um coraçãozinho pros seguidores. E esse pequenininho? É, assim. Assim, um coraçãozinho assim. Olha, gente. Esse coração aí é pra cada um de vocês. Com todo o nosso carinho, viu? Agora, beijo. Isso. Beijo pra quem? Pra todos os seguidores. É. Pra quem? Pra todos os seguidores. Do canal. Dos seguidores. Do canal. E das seguidoras. Do canal Sales e Sales. Do canal Sales e Sales. Muito bem. Tá vendo? Não pesado, né? Isso. Sales e Sales. Tá vendo? Até ela gostou. Tchau.